O presidente interino, Michel Temer, se reuniu no começo da noite no Palácio do Planalto com ministros, os chefes das Forças Armadas e o secretário nacional para grandes eventos, Andrei Rodrigues, para discutir as Olimpíadas do Rio. A capital fluminense também vai sediar as Paralimpíadas. Além do México, em 1968, o Brasil é o único país latino-americano a sediar as Olimpíadas na história dos Jogos.